Hoje é um domingo aqui, um domingo bem calmo, segundo turno das eleições, né, em alguns estados, em algumas cidades, mas aqui é onde eu moro, tranquilo, só chuva, está um dia assim, muito legal para a gente se retirar e ficar sem muita agitação, né, que é legal porque esse ateliê, ele é isolado, tem os seus prós e os seus contras, né, você fica longe, você fica longe dos equipamentos culturais principais, os museus, o que for, mas tem um lado bom, que é você, você pode ficar tranquilo, né, então hoje, domingo, novembro está chegando e eu estou aqui produzindo aquilo que eu nasci para fazer, né, então, estou fazendo esse quadro, dimensões maiores do que eu estou acostumado e cansado, né, vem com a minha cara aqui, mas a gente fica feliz. É uma surpresa, principalmente para mim, que aos 65 anos eu tenho esse privilégio de estar dedicando o meu tempo a uma das coisas mais sublimes que eu acho que Deus me deu, que é a arte e a solitude, lógico que vocês sabem, né, eu sei que vocês sabem, que solitude é diferente de solidão, a gente não sente sozinho aqui, embora por, eu tenho meus companheiros ali, são os passarinhos, meus companheiros, eu boto comidinha para eles, eles vêm correndo, mas aqui é assim, vou mostrar a parte de trás do ateliê, então, bom domingo para vocês, eu estou quase desejando um Feliz Natal, né, porque o tempo passa tão rápido e a gente, já tem gente montando a árvore de Natal, né, já temos chegado, então, é isso, gente, um grande abraço para os meus amigos do Face, são quatro horas da tarde aqui, horário de Brasília, aqui o tempo passa devagar, às vezes, um grande abraço para vocês, eu acho que eu já acabei essa tela, não sei, estou aqui dando um tempo para ver o que eu vou fazer, um abraço para vocês, tchau.